Rapaziada, já era pra eu ter gravado esse vídeo, mas eu acabei esquecendo de gravar, mas eu vou gravar agora. Mano, se tem um treinador de MMA que eu sou muito fã, que eu acho muito foda, é o Diego Lima, mano. Não só por conta do Charles Dubrunx, e sim por causa de todas as vezes que eu vejo ele com os lutadores dele. Ele me parece aquele treinador foda, sabe? Aquele treinador que é, tipo, paisão mesmo, mano. Que é tipo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, o Tite, que todos os jogadores gostam, todo mundo admiro o cara. Esse cara, mano, me parece muito o Diego Lima, tá ligado? O Diego Lima me parece ser esse cara. Eu lembro que na última luta que eu vi, que ele tava com o Lipe Detona, tipo assim, mano, motivando a todo momento. Uma coisa que eu achei muito da hora é que o Lipe Detona escutava muito o que ele tava falando ali, tipo, tá ligado? É um treinador muito foda, dá pra ver que ele é um cara diferenciado. Eu também vi o Charles Dubrunx falando que quando ele foi na academia, na chutebox, Diego Lima, quando ele foi lá, na chutebox, Diego Lima, ele chegou lá e falou assim, mano, tal, 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 vou lutar. O Charles não era ninguém nessa época. Diz que todos os outros treinadores falaram em porcentagem, dinheiro e não sei o que, não sei o que lá. E o Diego Lima falou, mano, treina aí, se você gostar, você pode ficar. Ele falou assim que nem, tipo, fazer camp com os outros lutadores de fora que perde, ele não faz porque ele realmente considera os lutadores dele uma família, tá ligado? E eu acho isso muito foda, meu amigo. E outra, aquelas intros que ele entra com o Charles Dubrunx, aquela ali, mano, é fantástico, velho. Nem fuderam, bichão, bichão. Mano, eu até abaixei, esse bagulho é tão foda que eu até abaixei no meu celular pra me motivar, tá ligado? É fantástico, mano, tipo, eu vejo a conexão que ele tem de paisão com o Charles, com os outros lutadores, com o Lip, com... Eu sigo ele no Instagram, eu sempre tô observando isso. Sempre vejo, tipo assim, nas entrevistas dele, como ele parece ser um cara que realmente se importa. Tipo, ele não é aquele cara que tá ali só pra ganhar o dinheiro dele, foda-se, tá ligado? Ele realmente se importa com os lutadores dele. Dá pra ver que... Eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, vendo de longe, assim, sempre que eu vejo no Instagram, assim e tal, me parece, mano, que ele é um cara que é diferenciado. De verdade, mano. É... Provavelmente esse cara aí vai lançar vários lutadores... Lutadores foda pro MMA brasileiro. Tanto que já tá engatilhado o Lip, tem outros lá da Shootbox. E cara, de verdade, mano. O Diego Lima parece ser um cara foda. E eu acho muito foda, mano. A gente dele com o Charles é coisa de outro nível, tá ligado? É foda. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e... Claro! Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo. Tchau!